Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Portal Digia, aqui quem fala é o Felipe e hoje falaremos sobre o uso da finasterida no tratamento da calvície. Puxa a vinheta aí! Bom, pra começar, a finasterida é um fármaco muito utilizável nos consultórios de dermatologia para o tratamento da calvície. Possui como características, meia-vida de 6 horas, dosagem usual 1mg para calvície, 5mg para tratamento da hiperplasia prostática, maligna ou benigna. Vamos aos principais prós da medicação. Medicação extremamente efetiva, medicação já utilizada há muito tempo, então já se tem um bom perfil de segurança sobre o uso da medicação. Existem muitos estudos que aplicaram com base a finasterida, quase todos eles tiveram êxito, tanto no tratamento da hiperplasia prostática, bem como no tratamento da calvície, ou seja, uma medicação muito efetiva. Ela inibe as enzimas 5-alfredutas do tipo 1 e do tipo 2, sendo mais seletiva para o tipo 1 e pouco seletiva para o tipo 2. Os principais efeitos colaterais. Inibição acentuada do DHT, ou seja, feminilização, confusão mental, baixa libido, ginecomastia, ou seja, aumento dos seios no homem. Você pode esperar também depressão. Foram relatados alguns casos de sulfo psicótico, quando combinado com sibutramina, que é uma medicação utilizada para emagrecer. Esse acho que é um caso muito específico para a pessoa estar combinando essas duas drogas, mas fica aí o alerta. E em 2008, um órgão de saúde lá da Suíça detectou que a finansteria já tem a capacidade de causar impotência sexual irreversível. Inclusive lá na Suíça eles tiveram que alterar a Merck, que é a dona da marca lá. Eles tiveram que alterar a bula e colocaram na bula que a finansteria pode causar efeitos colaterais irreversíveis na sexualidade do homem. Existem inúmeros relatos aí da chamada síndrome pós-finasterida, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Todos os relatos que nós temos aí sobre a doença do homem pós-finasterida. O indivíduo cessar o uso da finasterida, ou seja, ele cessa o uso da medicação e continua mesmo assim sentindo os efeitos colaterais, como a depressão, baixa libido e disfunções nos hormônios sexuais masculinos. Então existiram alguns relatos aí, eu não encontrei nenhum antigo científico que confirme isso, mas de forma anedótica, ou seja, de relatos, existem muitos relatos nesse sentido de homens que usaram a finasterida e sofrem a chamada síndrome pós-finasterida. Bom pessoal, esse é um vídeo curto. Agora eu estou com o projeto aí de vídeos diários. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Se inscreve aí no canal que ajuda bastante. As redes sociais do Portal Digi vão estar aí na descrição do vídeo. E até mais.